Salve amigos que estão acompanhando o canal Automotivos Brasil. Bom, hoje aí viemos conhecer o novíssimo Son Plus 2023. Mais um híbrido para disputar aqui no concorrido mercado que envolve Tiggo 8 Pro Hybrid, Mini Countryman SE All 4, é isso, tem tanto nome. Você tem o Compass 4 X-Vert e está ele aqui, da gigante BYD, que caso você não conheça, a gigante chinesa é simplesmente a maior do mundo, ela passou a Tesla. Salve, 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 meus amigos que estão acompanhando o canal Automotivos Brasil. Espero que vocês gostem, eu estou me abarrando. Eu estou aqui na concessionária, junto aqui, por exemplo, o modelo RAM, que faz ela ser em 3.9 segundos e eu tento que a primeira SUV, sete lugares do mercado, 0 a 100 4.6, mas esses são puramente elétricos. Esses aí eu vou falar numa outra oportunidade, na realidade aqui eu já até falei, mas daqui a pouco, pouco tempo, a gente vai rodar mesmo, a gente vai fazer testes completos. Esse aqui hoje eu vou dar uma volta, mas não vai ser um teste completo. Esse aqui, então, BYD, ó, Build Your Dreams. Esse carro, então, é um SUV mais compacto, né, do que o tem lá, que é um de sete lugares, mas bonitão, design europeu, assinado por ex-designs da Audi, da... de algum outro lugar aí, me deu grão. Enfim. É, e eu acho interessante, vocês vão até me sacanear, né, porque eu, esse tipo de matéria que eu não me preparo, eu venho assim como se fosse cavalo de índio, não boto arreio e vambora. Gente, BYD é completo, sempre completo. Então, por exemplo, o Sony, esse híbrido, por exemplo, vou começar falando dos equipamentos, daqui a pouco eu falo da propulsão. Ele tem ACC, aqui na frente, né, câmera dianteira, ACC, ou seja, piloto automático adaptativo, faróis em LED, obviamente. Chegando aqui pra lateral, sensor de monitoramento, né, sensor de faixa, ele corrige a faixa também. Vamos chegando pra cá, lógico, freio a disco nas quatro rodas. Sensor de tráfego cruzado também, ou seja, você vai sair de ré aqui, ele faz a leitura em 90 graus, pra saber se você pode andar ou não. Ainda falando da frente, ele tem aviso, né, de pré-colisão e também frenagem autônoma. Então, ele vai frear pra você se ele perceber que você for parar. Ainda no campo segurança, freio ABS, obviamente, com EBD, mas ele tem controle de estabilidade de tração, óbvio que ele tem, mas ele também tem a vetorização de torque, ou seja, se você forçar muito numa curva, por exemplo, tô fazendo uma curva pra direita e tá com tendência a desgarrar. O que ele vai fazer? Ele vai dar menos tração pra roda da direita e mais tração pra roda da esquerda, fazendo ele dar aquela riscada, assim. Só que esse carro é puramente tração traseira, diferente dos irmãos elétricos dele, que são 4x4, porque tem um motor em cada eixo. Aqui não, os motores que ele tem estão aqui na frente. Motores, certo? Sim, porque esse carro aqui, ele é híbrido. Ele tem um motor térmico, 1.5 de 110 cavalos, simplesmente o motor mais eficiente do mundo. Do mundo, tem 43% de eficiência, normalmente você tem muita perda mecânica, perda com calor, perda com isso. E eles desenvolveram um motor puramente, especificamente pra esse carro, pra ser alimentado, aliás, pra alimentar, na realidade, esse motor, ele funciona como tração, sim, mas funciona principalmente como gerador do motor elétrico que ele tem de 180 cavalos. Essa potência combinada chega na casa de 235 cavalos e na casa de 40 kgm de torque. Um carro muito eficiente, que nessa combinação, você botando em quilômetros por litro, ele faz 25 km por litro na cidade e um pouco menos na estrada. Normalmente, quem conhece carro híbrido, elétrico, sabe que eles consomem mais na estrada do que na cidade, que é o contrário dos outros. Mas olha que interessante. Como eu falei, um carro completo, sistema K-less, abri. Engraçado, a porta é pesada, parece carro blindado, só que não, esse aqui não é blindado não. Mas olha que bacana. De cara, tô vendo aqui o seguinte, ó, som assinado pela Dirac. Pra quem não conhece a Dirac, a Dirac é uma empresa sueca que fornece o som para Rolls Royce e Bentley. Somente isso, somente. O acabamento é um absurdo. Olha isso, bancos elétricos. Eu percebo que esses aqui não tem memória. Lá no RAN, não tem, eles têm memória. Mas saca o acabamento. É muito, muito, muito bacana mesmo. Muito bonito. Vamos lá, vamos dar uma conferida nele aqui. Volante de base chata. Nossa, mas olha aqui, é tudo macio. Tudo, 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 tudo. Aqui no final duro, que é perfeitamente aceitável. Macio, macio. Olha a saída de ar-condicionado, que interessante. Esse carro aqui, né, você vai pensar, ah, não tem pedal shift, não. O carro, na realidade, esse câmbio aqui, ó, é apenas aquilo. Você normalmente não faz troca de marchas. Embora tenha essa opção, né, normalmente. Mas se ela me fica, pra quê? Pra quê? Vamos lá, gente. Vamos dar uma partida nele aqui. Olha aí, a tela já me deu um susto aqui. Essa tela de 12.3, mais ou menos. E aquelas 12 polegadas, assim como essa aqui também. Ué, Sérgio, já ligou, já. Ele tá no modo elétrico. Como é que eu sei que ele ligou? Porque ele liberou a direção. E olha, deixa eu só aqui o ar-condicionado. Deixa eu diminuir ele. Apesar que ele não tá soprando na gente, não, né? Acho que não vai ter problema, não. Bom, painel completamente configurável. E você tem aqui, ó, a assistência aqui nessa parte de recarregamento, da monitoramento aí da energia do carro. Olha só. Esse aqui, é, esse aqui, ele tem a regulagem do volante, altura e profundidade, porém não é elétrica como nos irmãos, não. Mas o acabamento é idêntico. É, carregamento por indução, pareamento totalmente sem fio. Essa tela, né, que ela até me assustou, né? Eu já ia mostrar que ela girava, mas ela já mostrou por si só. O sistema de entretenimento de câmeras desse carro é um barato. Só num... Deixa eu ver aqui como é que eu faço. Ah, tá aqui, ó. Imagem. Olha que interessante. Câmera frontal. Olha isso. Câmera traseira. Lateral. Olha. E aqui, ó, a de cima. Olha que interessante. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é o invisível. Ele tá mostrando por baixo do carro como que estão as coisas. Muito legal. Lá na Land Rover você tem isso, né, na frente, pra pro off-road. Aqui tem no carro inteiro. Muito louco isso. Bom, eu falei, nesse carro tem assistência de permanência em faixa. Tem um ACC, então ele pode até andar sozinho, desde que você bote a mão no volante. Questão de segurança. Controles de tudo que você imagina, inclusive modos de condução. Muito interessante. Então, a diferença desse carro na parte, né, vamos dizer assim, na parte mecânica, na parte de condicionamento do motor, é que, diferente de outros híbridos, aqui o sistema sempre, sempre não, mas na verdade, na maioria das vezes, privilegia o uso no motor elétrico. Então, o motor térmico, ele pode tracionar o carro, ele pode tracionar. Mas, na maioria das vezes, ele vai carregar o motor elétrico pra que ele ande no modo elétrico. Lógico que no modo esporte, inclusive que ele faz de 0 a 100 abaixo de 8 segundos, lembrando que esse carro tem 1.700 kg, leve ele não é. O motor térmico, então, vira um gerador, carrega o motor elétrico e assim você usa mais elétrico. Por isso, até que a autonomia dele é tão grande. Gente, no mais é isso, tomada pra tudo quanto é lado. Ah, isso aqui é vazado, ó. Vou mostrar aqui, ó. Não sei se vai mostrar, porque eu acho que tá meio escuro. Mas eu tenho tomadas de tudo quanto é jeito aqui. Eu tenho um modo selfie também, eu não sei se vai mostrar aqui. De qualquer forma, pode filmar os passageiros, pode filmar na frente e pode gravar também. Olha aí, fundão isso aqui. Muito legal. Ah, isso aqui também sai. Ó, pra frente e pra trás. Muito legal. Tento solar panorâmico. Não sei se eu mexo aqui. É aqui. Ah, é aqui, ó. Ó. Abre tudo. Isso aqui, na realidade, abre tudo, tá? Eu que tô fazendo besteira aqui. É porque ele é touch. E eu tinha até me atrapalhado por conta disso. Mas é bem interessante. Aqui o cinto tá meio enroladinho aqui. Vamos botar um negócio bonito. Gente, muito, muito bonito mesmo. Mais uma girada, né? Acho que se eu compro um, ia ficar girando esse dia inteiro aqui. Muito legal. Gente, vamos lá. Vamos conhecer aqui. Já percebi também outra coisa, ó. Ele tem... Ah, vamos inverter a ordem, ó. Olha aí. A mala elétrica. Mas daqui a pouco eu falo dela. Vamos falar aqui de trás. Vamos inverter a ordem toda. Eu nem falei, né? Mas o ar-condicionado é automático dual zone. Mas ele tem saída pra trás aqui também. Muito espaço. Muito espaço mesmo. Na realidade, eu tô vendo que ele é bem maior, por exemplo, que o Compass. E eu diria que ele deve ser o quê? Do tamanho do Tiggo 8. Com certeza maior que o Mini, né? O Mini, na verdade, o próprio nome diz, né? Já indica que o carro é um pouco menor. Mas ele é muito espaçoso. Esse banco já tava até mais pra frente, mais pra trás até do que eu usaria. E mesmo assim, olha como é que eu tô aqui atrás. Muito legal. Tomadas. Aqui eu não controlo a temperatura, não. Assim como o TAM, eu também, que é o de sete lugares, eu não controlo a temperatura atrás, não. O RAM, não. O RAM controla temperaturas que é até de dentro do porta-luvas. Enfim, gente, muito bonito. Olha aí, porta-copos e tal. Bem interessante. Vamos, vamos, vamos seguir. Agora que eu abri, né? Inverti a ordem. Eu não resisti a apertar aquele botão. Tá aqui. Olha aí. Lembrando que também, né? Esse é um híbrido plug-in. Ou seja, eu posso carregar ele à parte. Bem, bem legal mesmo. Um acabamento muito diferenciado. Sensores pra tudo quanto é lado. E aqui eu posso virar esse banco. A capacidade tá aparecendo na tela. Fechei aqui. É elétrico. E lógico, né? Vamos dar uma abertura nessa mala aqui. E vamos ver qual é. Gente, você que ficou aí, não se deve se inscrever no canal. E eu tinha que apertar duas vezes. Não se deve se inscrever no canal. Compartilha. Comenta o que você tá achando do vídeo. Lembrando que isso aqui não é um vídeo completo, não. Ainda vou fazer uma filmagem direita. A gente vai levar lá pra Gurumaria. Quem conhece aqui no Rio de Janeiro. É, a gente vai fazer a rodagem completa. Rodagem de estrada e tudo com carro de apoio. Com mais de 20 ângulos de câmera. Esse aqui hoje é um vídeo mais direto. Mas olha aí, ó. Isso aqui na realidade eu tiro. Aí eu tenho acesso. Não vou mexer aqui não. Tô com uma mão só. Mas, de qualquer forma, aqui estão os dois motores que propulsionam ele. Lembrando que esse carro tá ligado, tá, gente? Não parece não, mas ele tá. Porque ele tá no modo elétrico. Bem bacana. Bom, o seguinte. Esse aqui ficou até aqui. Vamos dar uma volta nele? Vamos ver qual é a... Tô saindo aqui do showroom da BYD Itavema. E já tô percebendo o quanto é sensível o freio. Eu vou fazer o seguinte. Aqui, ó. Eu tô com auxílio aqui. Não só da eletrônica, como Vinícius. Que tem mais estômago do que eu. Pra fazer a manobra aqui. Mas, realmente, ó. Eu tenho câmera 360. Tenho tudo, ó. Já... Muito jogo. Já foi. E é isso. Estamos começando aqui. O nosso test drive. Hoje vai ser uma coisa mais simples. Com o novíssimo Sun Plus 2023. O híbrido da BYD. Da gigante BYD. Então, vamos lá. Já tô aqui. Eu tô... Em que modo aqui? Eu tô com o Vinícius aqui? Tô no modo elétrico. Tô no modo elétrico. É o EV no painel. Já tá acusando aqui. Eu tô no EV. Então... Isso quer dizer que eu tenho toda... Toda a minha... O meu torque disponível. Vou falar aqui, tecnicamente, do carro. Isso aqui é um carro híbrido. Então, ele tem dois motores. Ele tem um motor 1.5 térmico. De 110 cavalos. Que foi desenvolvido especialmente pra esse carro. E tem um motor elétrico. De quase 180 cavalos. 179. Juntando os dois, a gente tem aí na casa de 32 kgfm de torque. E aí, uma curiosidade desse carro em relação aos outros elétricos. Ele... Dos outros elétricos, não. Dos outros híbridos. Lembrando que ele concorre com o Compass 4XZ. Ele concorre com o Tigo 7 ou 8 Pro Hybrid. E o Mini Cooper. O Countryman. Mini Cooper, né? O Mini Countryman. O Alphor. Ele é mais elétrico do que térmico. Tá? Então, pra você ver até que a potência do elétrico é mais alta. Então, esse motor térmico aqui, ele também trabalha pra tração, sim. Mas, sobretudo, ele trabalha como gerador das baterias do elétrico. Esse é o verdadeiro diferencial. Isso faz com que esse carro faça mais de 25 km por litro na cidade. Podendo chegar até mais, óbvio. Mas, mais do que isso, a autonomia beirando os 1.200 km. Ô, Vinícius, eu vou pra onde aqui? Direto, faz a volta lá. Vou fazer a volta lá na frente. Gente, esse carro aqui, em matéria de tecnologia, falamos um pouco da mecânica. É um carro de 1.700 kg. É um carro com bastante massa. Porém, devido a esse torque instantâneo dele, ele tá indo muito fácil. Eu tô vendo aqui que ele tem leitor de placa. Aqui na frente, ele tem o piloto automático adaptativo. Ele tem a frenagem autônoma na emergência. Aqui na lateral, eu tenho monitoramento de pontos cegos. Eu tenho o lenicência, ele me mantém na faixa. Ou seja, ele poderia estar andando sozinho, ó. Porque tem uma faixa bem explícita aqui. Ó, vamos fazer a volta aqui. Hoje é só uma volta no quarteirão. Depois a gente vai fazer a gravação completa. Mas ele tem a regeneração. Eu tô sentindo aqui, ó. Aqui, ó. Ele já tá me avisando aqui, ó. Ele avisou, teve o aviso. Se eu não parasse, ele iria parar. Então, ele tem a frenagem de emergência. Autônoma. Mas voltando a falar aqui. Esse carro, então, assim, interessante. A gente pensa assim, esse motor 1.5. Ah, é pouco. Esse é um motor. Mas, é... Me fugiu a palavra aqui agora. Melhor aproveitado. Melhor aproveitamento. Melhor... Gente, a palavra que eu falo toda. É o maior gerador de energia. Maior gerador de energia. Maior aproveitamento de energia do mundo, tá? Eficiência térmica. Eficiência térmica. Aqui, o Vinícius tá aqui me ajudando. E esse motor, diferente do motor térmico que você vê em outros híbridos, ele não é ciclo Otto. Ele é ciclo Atkinson. Atkinson. Que, na realidade, existem diferenças significativas. E ele nasceu para funcionar também como gerador desse motor elétrico. Então, gente, a suavidade é absurda. É absurda. Eu tô aqui... Então, é uma referência no mercado. Lembrando que esse carro aqui, na categoria dele, ele é o mais barato. E... E ele, inclusive, que tá numa promoção agora. E... Tá sendo vendido. Eles estão entregando o primeiro lote de 200 unidades. Tá sendo vendido. Com o Allbox. E eles estão dando um desconto. Na realidade, um bônus de 4 mil reais. Pra você usar ou no desconto do carro, ou comprar acessórios, ou usar pra emplacar. Vamos dar uma embalada aqui agora? Olha que interessante, ó. Eu tô no modo eco aqui, ó. Ele acionou o motor... O... 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 A combustão. Eu escutei aqui. Muito interessante. Muito interessante. Já voltou pro modo elétrico aqui. Olha que legal. Impressionante, gente. Impressionante. Impressionante a... É... Bom, vamos lá. Esse aqui é um SUV. Então, um SUV, você vai ter um centro de massa mais alto. Como é que eu driblo isso? Eu tô percebendo que ele tá firme, tá? Ele tá firme, ele não tá navegando. Ou seja, porque você tem deslocamento lateral de peso. Aqui. É natural você ter um deslocamento lateral de peso quando você tem o carro mais alto. Então, ele faz aquele efeito João Bobo. Como é que a gente disfarça isso aqui? Primeiro, você tem uma calibração de suspensão nitidamente. É... Ela... Ela tá fazendo bem a ponte entre o conforto e a rigidez que é a pegada no volante. Comunicação motorista, volante, volante, pneu, pneu, asfalto. Você tem controle de estabilidade e tração. Você tem pneu de perfil 45, perfil baixo. E nesse caso, esse carro tem a roda Zaro 19. Além de controle de estabilidade e tração, você tem a vetorização de torque. Eu... Ah, era lá, né? Não, pode por aqui. Ah, aqui não. Ah, tá. Você tem a vetorização de torque. Que eu sempre aperto essa tecla. Por quê? Se você desgarrar por um motivo qualquer... Isso. Se você desgarrar por um motivo qualquer numa curva, o carro vai... Mais do que parar o motor que parar o carro, ele quer que você faça a curva. Então, ele vai parar a roda de dentro, ele vai tirar a potência da roda de dentro e jogar a potência de fora. Pra fazer com que você risque e você faça a curva. Então, é bem, bem interessante mesmo. Tô maravilhado com o produto. É a primeira vez que eu tô dando uma volta aqui num BYD. Não estou me surpreendendo acompanhando as pessoas que já tinham andado e até na ficha técnica. Então, você vê que um carro com uma potência combinada de 235 cavalos e o torque na casa de 32 KGB vezes metro. Que é bem, bem legal. E é isso, gente. Voltando aqui pra base. Já até esqueci de falar que esse carro também tem a regeneração de energia. Transforma energia cinética em... Ah, tá. Energia cinética em elétrica. Aqui, ó. A gente vai parar pra dar uma recarregada. Lembrando que ele também pode andar. Ele tem autonomia de 50km no modo puramente elétrico. Já tem 56% de bateria aí. Olha que legal. Dá pra rodar muito. Muito legal. É isso, gente. Ficamos por aqui. Uma voltinha rápida aí é mais suficiente pra ver que é muito legal. Até a próxima. Um grande abraço.